Estou aqui com vocês Ficamos muito felizes com o convite Da FATEC Para que a gente possa participar dessa semana De vocês Já viu que vocês estão trabalhando bastante Aprendendo muita coisa nova Isso é muito legal Quem aqui conhece a Blau? Quem tem parentes que trabalham na Blau? Bastante gente, né? Isso é bom Eu não conhecia a Blau Até começar a trabalhar na Blau É interessante isso, né? Às vezes a gente não faz o marketing Tão forte quanto a gente precisa Mas é uma empresa extremamente relevante A gente vai falar um pouquinho dela aqui Bom, não vou falar a idade Ele foi uma geração X Enfim, né? Mas eu tenho quase 30 anos Experiência em recursos humanos Eu queria ser arquiteta Mudei minha carreira Totalmente Porque No momento que eu estava querendo fazer engenharia e arquitetura O mercado estava muito ruim E minha mãe falou para mim Por que você não vai estudar de administração? É melhor Eu falei, então eu vou E foi muito bom Porque aí eu descobri um outro negócio Um outro mundo E estou muito feliz Onde eu estou hoje Com a carreira que eu construí Então eu acho que tem muito a ver com o que o Darkley Darkley Comentou Às vezes a gente direciona para um lado Vai para o outro Mas o mais importante é a gente gostar do que a gente faz Ser apaixonado pelo que a gente faz E é isso que leva as pessoas para a frente Então eu trabalhei em diversos segmentos Sempre na área de recursos humanos Hoje eu estou como diretora de recursos humanos e sustentabilidade na Blau Estou há 10 meses Então pode ter perguntas que eu ainda não sei responder Mas é uma empresa muito interessante Eu vou falar um pouco dela A gente vai dividir nossa apresentação em duas Eu vou falar um pouco da empresa E a Raquel, que é a gerente de recursos humanos e sustentabilidade também Trabalha direto comigo Ela vai trazer o conceito da nossa jornada de sustentabilidade dentro da Blau Tá? Então a primeira parte fala da Blau E ela entra falando do tema específico da palestra A história da Blau é uma história muito interessante Eu acho que aqui a gente vai trazer muito do empreendedorismo Do nosso fundador O Marcelo Rã A Blau tem 35 anos Então é uma empresa nova Quando a gente olha E começou com um sonho dele Ele estava nos Estados Unidos E resolveu voltar para o Brasil O que ele queria empreender É uma família de empreendedores Os avós, os bisavós Tinham farmacêuticas na Alemanha E ele voltou para o Brasil Vendeu um carro que ele tinha Porque o pai não queria dar dinheiro para ele E ele começou a importar camisinha Na época da AIDS Então ali a gente começa a ver a visão Do que é um visionário Do que é um empreendedor E a gente vai ver o tamanho da empresa Que ele construiu hoje nesses 35 anos Então é isso Vendeu esse carro Tinha contatos na Alemanha Começou a importar camisinha E bater nos hospitais Nos centros Para poder vender as camisinhas E aí a Blau se tornou uma empresa De 1,5 bilhões de reais De faturamento no ano Então, acho que vocês têm aula de empreendedorismo Eu conheci o Flávio Elifas 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 Vocês têm aula disso E estão assim É verdade, acontece Basta a gente ter um propósito Ter uma ideia Ter uma vontade Ter muita disposição E muito trabalho Porque não é fácil Então, o nosso propósito É muito legal Trabalhar na indústria farmacêutica Eu não conhecia As escovas Bony E é muito interessante Às vezes a gente Não tem a percepção De quanta coisa Que tem ao nosso redor Mas a indústria farmacêutica Traz esse propósito A gente olhar Cuidar da saúde Então, tem um lado muito legal Da gente divulgar A gente acabou de rever Nosso propósito Por quê? Ele comentou das mudanças do mundo O VUCA O BUNY Vamos ver outras coisas aí E as empresas também mudam Elas se adaptam a isso E eu estava aqui pensando Falando Quem aqui conhecia Cubatão A cidade mais poluída Do mundo Se eu não me engano E a gente convivia com isso Tranquilamente Eu ia lá pra praia Descia a serra Aquele Cinza E a gente Ficava lá Não cabe mais isso hoje Dentro Das empresas Dentro Do que a gente quer fazer Pro mundo E pra sociedade Então as empresas Tiveram que se Reinventar De como elas vão conseguir Entregar resultado Entregar Produto Pro cliente Sem Poluir Ambiente Sem Destruir Tudo que a gente Precisa aí Pra nossa geração E pras próximas gerações Então a gente tem trazido Muito o que a Laura Tem o propósito De produtos e soluções Então aqui a gente Não vai falar só de medicamento A Blau é uma empresa Que fabrica Remédio Mas ela também Quer olhar Ela é muito Tem muito no DNA Dela Inovação Então soluções Que entreguem Melhor valor Para o cliente Pode ser um acesso Diferente Pode ser uma forma Diferente de comunicação Então isso Amplia muito A visão Do que a Blau Quer ser No futuro Tá Então soluções De vanguarda Para o mundo Mais saudável E sustentável Então isso Traz já um pouco Do conceito Da sustentabilidade Do ISG Tudo que a gente Faz A gente tem Que ter o olhar Se aquilo Vai ter algum impacto Seja na sociedade Seja nos nossos colaboradores Seja no meio ambiente Seja no consumidor final Seja no cliente Tá E ainda mais Que a gente cuida de remédio Faz remédio Tem um impacto Muito grande Na sociedade Na vida das pessoas Então isso aqui A gente Tem que trabalhar Isso muito forte Para trazer Este entendimento Do que é Trazer para a realidade O que é uma frase bonita Escrita Num papel E a Raquel Vai mostrar um pouco De como a gente Está construindo Essa jornada De ISG Que ações Que atividades A gente está olhando Para poder melhorar Cada vez mais A nossa entrega Através de um mundo Mais sustentável Não vou entrar no detalhe Mas aqui é a história Da Blau Então eu comentei 35 anos Começou Com uma pessoa Vendendo Camisinhas Na época da AIDS Alungou uma sala Em cima de um posto De gasolina E ali contratou Todas as pessoas E chegamos Onde chegamos Ele foi comprando E aí na região Comprando A gente está aqui Acho que há 3 quilômetros Aqui Então a gente tem Um complexo Aqui em Portia Que tem 5 plantas A gente tem Uma fábrica Em Calcaia E uma em São Paulo E aí cada uma Tem sua produção Específica De medicamento A indústria farmacêutica É muito regulada Então ela Não pode ter Interação medicamentosa Onde você fabrica O tipo de antibiótico Você não pode Fabricar outro medicamento Então é uma empresa Que requer Muita Muita tecnologia Muito controle E muito E muito Cuidado Na fabricação De medicamentos Mas a gente Foi crescendo Marcelo É Marcelo Rã O nome dele Foi comprando Fábricas E aí foi Foi formando A Blau Em 2021 A Blau Abriu o capital Então era uma empresa De dono Total Ele controlava Total controlador E nesta visão De sustentabilidade Da empresa E de conseguir expandir Porque senão Você limita A sua expansão Ele foi para o mercado E abriu capital Na bolsa Então o que significa Ele pegou sócios Ele vendeu ações E agora ele tem sócios Na Blau Então isso muda Toda a configuração Do modos operantes Da empresa Então com a abertura Do capital A Blau Teve que se reinventar Montar estruturas Diferentes Para que a gente Possa entregar Coisas diferentes Para o mercado Né São demandas Diferentes Que uma empresa De capital aberto Tem que fazer Você deve estudar Em finanças Em algumas áreas Você tem que fazer Repórter Você tem que Em divulgar Para o mercado Seus resultados Então é uma coisa Totalmente diferente De uma empresa Que é capital fechado Ele não tem Obrigação de divulgar Informações Para o mercado Quando você Divulga informações Para o mercado Se torna Tudo mais transparente Tudo mais aberto Então para isso A gente cria Processos Para que você Possa ter Uma governança Muito melhor Então é um pouco Disso que começou A acontecer Na Blau A partir da abertura Do capital E a gente Tem uma visão De expansão Muito grande Que eu vou falar Um pouco Aqui para vocês O que a gente Vai fazer Então a Blau Obrigada A Blau Hoje Ela tem mais de 1.800 colaboradores Ela é regional Então ela tem Fábricas no Brasil Mas ela tem Escritórios comerciais Na América Latina Então isso é Muito legal A gente Vai construir Uma fábrica Em Pernambuco Eu vou falar Um pouco dela Porque ela tem Toda uma Uma visão De sustentabilidade A receita dela Líquida O ano passado Foi de 1.4 bilhões Nós temos Uma estimativa Para 20 23 De 1.8 Bilhões E aí eu vou contar Como é que a gente Cresce Querem atingir Esse número Qual a forma Que a gente faz E a gente tem Mais de 100 produtos No nosso portfólio Por que que eu não Conheci a Blau E talvez muitos Não conheçam A Blau não é Uma empresa Que tem produtos Na farmácia A Blau Ela faz Medicamentos Para hospitais Para as pessoas Antibióticas Tudo mais Muito direcionado Para um segmento Institucional Que a gente chama Então Na Blau Tem poucos medicamentos Além da camisinha Tem outros medicamentos Mais poucos Mas a Blau É uma empresa Conhecida Como uma empresa Focada No segmento Institucional Que significa Vendas para o governo E vendas para os hospitais Então isso é uma diferença Importante Quando a gente fala De uma cheia De uma eurofarma Que a gente vê Esses nomes Muito mais Mais facilmente Na Então aqui gente É só Uma ideia De quantos produtos A gente tem E o que é mais importante Que eu quero trazer Para vocês A indústria farmacêutica Ela tem Um tempo De Produto De desenvolvimento De produto Muito grande Então isso faz Também com que as pessoas Estão se antecipar Muito nas decisões E eu vou falar um pouco Do nosso centro De pesquisa E desenvolvimento Que é bem legal Porque eu não lanço Produto de hoje Para amanhã Tem produto Que leva 10 anos Para ser lançado Então tem que estar Trabalhando Nessa antecipação Muito grande Então quem gosta Dessa área De ciências De tudo Tem que ter Esse olhar Bem para Eu consigo Antecipar Coisas que podem Acontecer lá na frente Demandas necessárias Lá na frente Mas a gente tem Um portfólio muito grande Desenvolver Disponibilizar Produtos e soluções Para o mundo Mais saudável Esse é o propósito Da Blau Farmacêutica Uma empresa Que há 35 anos Tem a inovação Como parte Do CEMNA Uma indústria farmacêutica Híder no segmento Institucional E pioneira Entre as empresas Brasileiras Em biotecnologia Que traz Um portfólio Próprio De medicamentos De alta complexidade Pensados Para oferecer Mais saúde E bem-estar Tudo com investimentos Massivos Em tecnologia De ponta E um complexo Industrial Com cinco plantas No Brasil Sempre a serviço Da vida Blau Farmacêutica 35 anos Inovando Do Brasil Para o mundo E nosso chefe Não quer ficar Só na América Latina Não Agora já comprou Um centro De plasmo Nos Estados Unidos Então eu vou contar Um pouco dessa história Então é isso É uma empresa Que investe Demais Em tecnologia Investe Demais Em desenvolvimento De produto E para isso A gente precisa ter Pessoas Muito qualificadas Pessoas que realmente Gostem do que fazem Dediquem Toda atenção Para a fabricação De medicamentos Como que a gente Constrói Nossa estratégia Para vocês Entenderem Um pouco E como que a gente Está querendo Crescer Como Blau A gente Não conseguia Vem Não consegue Vender mais Hoje Porque a gente Tem limitação Da nossa capacidade Produtiva O número De plantas E volume De produção Não dá para atender A demanda Do mercado Então Marcelo investe Muito na construção De novas plantas Ele gosta De ver A visão inteira Do negócio Ele poderia terceirizar Uma operação Para uma outra empresa Mas não Ele quer ter O controle De tudo Dentro da própria Blau Então a gente Está aumentando O nosso Complexo de produção E vamos construir Uma fábrica Em Pernambuco Que vai Demitir mais de 1.400 colaboradores Lá também Então é uma empresa Bastante Relevante Para a região Quando até a gente Olha o impacto Na sociedade Que a gente vai trazer Buscar mão de obra No local Treinar essa mão de obra Então vai ser Vai ser um projeto Muito legal E aí a gente quer Que vocês participem Disso também Para a gente O Marcelo Mesmo que abriu o capital Ele é o dono Então ele gosta De ter esse controle Então ele gosta De ser a verticalização Alguém aqui Já ouviu falar De verticalização Eu tenho Minha cadeia inteira Do início Ao fim Do processo A indústria farmacêutica Depende muito De insumos Farmacêuticos Que são importados Vocês viram Na pandemia Acho que ficou Muito mais Evidente Na pandemia Quando a gente Ouviu falar Que estava Faltando insumos E não dava Para fazer os medicamentos Todo mundo Todo mundo Ficou desesperado Por quê? Porque a gente depende De compra da China O Marcelo Na visão dele Já visionário Antes de pandemia A gente tem uma fábrica Que a gente chama De P400 Que produz o insumo Farmacêutica Então ali Já começou Essa verticalização Que é Eu quero Produzir o ingrediente Eu quero Fabricar o ingrediente Eu quero Levar Para o consumidor O ingrediente Então isso É muito legal Porque a gente Vê o investimento No país Que a empresa Está fazendo Está trazendo Tecnologia Para o Brasil Não é comum São pouquíssimas Empresas farmacêuticas Que tem uma fábrica De produção De ingredientes Então a Blau Ela se destaca Muito com Com essa visão De ter essa inovação No seu DNA A gente Tem um Centro de Pesquisa E Desenvolvimento Que é a referência No mercado E a gente Desenvolve Produtos internamente A diferença Da indústria Farmacêutica Multinacional E a brasileira A brasileira Tem o conceito De copiar Lembra disso? Ah, vou copiar O genérico Vou copiar Quando acaba A patente De um produto Blockbuster Da farmacêutica Multinacional A brasileira Começa a copiar E está tudo certo E faz Faz tão bem Quanto O Marcelo Ele Ele tem essa visão Claro que ele Não vai desenvolver Uma molécula nova Por ou menos Por enquanto Mas olha Quem sabe um dia Porque a gente Contrata Cientistas PHDs E quem sabe Que a gente Consegue Desenvolver Uma nova No Brasil Mas o trabalho Dessas pessoas Elas ficam Olhando o mercado Olhando o que está acontecendo E fazendo os testes Para a gente desenvolver Produtos que são relevantes Para o nosso mercado M&A É outra estratégia Importante da Ablau Depois do IPO M&A é fusões E aquisições Então a gente Quer crescer Através de compras De novas empresas Para que a gente Possa entrar Em outros mercados Então uma das decisões Da Ablau Para o próximo A década É que a gente Entre no mercado De retail Significa Vou vender na farmácia Alguns produtos Como é que a gente Alavanca isso Vou começar do zero De repente Compra-se uma empresa E você consegue Entrar no mercado De uma maneira mais rápida Então Vocês conseguem ver A complexidade De uma empresa Tudo que se é discutido Decidido Para que essa empresa Se perpetue Dentro Dentro do seu segmento Dentro do seu negócio E quanta gente A gente precisa Com esse olhar Com esse pensamento Para a gente conseguir Implantar tudo isso E não podia faltar As pessoas Né Então é que a gente Fala É tudo muito Lindo As fábricas São lindas Mas são as pessoas Que fazem a diferença Então trazendo um pouco Do Tarkley Até o fim Eu vou lembrar Tarkley É As pessoas Fazem a diferença Dentro das organizações Vão vir os robôs Vão vir tudo Natural Mas ainda Vamos ter gente Pensando E trabalhando Dentro das organizações Né Então essa geração nova Precisa se conectar Com isso Precisa perceber Que isso é uma Realidade importante As profissões Vão mudar Mas as pessoas Vão continuar lá E vão ser relevantes Para o negócio Tá Quando eu falo De plantas Então é só uma ideia Das plantas Que a gente tem hoje Tá Então São cinco nesse complexo Uma em Calcaia E uma em São Paulo Cada uma produz Um tipo de medicamento Específico E o nosso grande Marketing A nossa fábrica De Pernambuco Que a gente começa Agora a terraplanagem No segundo semestre E ela já vai ser Constituída E construída Com toda A certificação Lídica Então para Quem Estuda um pouco De sustentabilidade É o que vai trazer Um certificado De que todas As nossas operações Desde a parte Da terraplanagem Vai estar Sendo acompanhada E vai seguir Os padrões Determinados Para que seja Uma fábrica Verde Que a gente chama Então A energia Solar Ou a energia Eólica Buscar energias Renováveis A indústria farmacêutica Usa muito Água No seu Processo Produtivo E a gente sabe Que a água É um Problema no mundo Então a gente Fica o tempo inteiro Avaliando Como que a gente Pode Melhorar A utilização Da água Como que eu posso Fazer o reuso Daquilo De uma forma Adequada Então são Focos Que a gente Olha lá dentro Como que a gente Consegue melhorar Ser produtivo Mas também Gastar menos água Dentro do nosso processo Mas vai ser uma planta Muito Acho que eu tenho Uma foto maior Ah não Essa aqui A gente acabou De inaugurar Aqui em Cotia A gente admitiu 200 pessoas Para trabalhar Nessa planta Ela passou Por todas As inspeções Todas A inspeção de Bisa Tudo Então já está A pleno vapor Para a gente poder Fornecer medicamentos Para o mercado Porque de novo Nosso objetivo É ter produtos Que não falte produto Para o consumidor Final Então vocês podem ver É tecnologia E tecnologia de ponto Indústria 4.0 Então tudo monitorado Tudo monitoramento Tudo integrado Tudo com a última tecnologia Para que a gente tenha Um melhor processo Com melhor produtividade Aqui é Pernambuco Aqui é uma visão Do que a gente deve fazer Sete prédios E a gente deve ter Essa construção Finalizada em 2031 Então são projetos Que a gente fala Não é de curto prazo E aí entra um pouco Porque ele falou Hoje a geração É curto prazo As empresas Não são curto prazo Como é que a gente Equilibra isso Então é legal Mostrar essa visão Porque tem espaço Dentro de uma mesma organização Para você Ter muita coisa Para fazer Então aqui Eu começo em 22 23 Vou terminar em 31 Talvez eu não esteja mais lá Mas alguém está lá Para conduzir esse processo A verticalização É o que eu falei O prédio IFA É que A foto não ficou boa Mas o prédio IFA É totalmente tecnológico O que é É interessante Vale a pena uma visita A gente pode marcar Uma visita lá A gente compra células E aquelas células Elas têm que se reproduzir E as pessoas Ficam olhando as células Dia e noite Para ver se elas não morrem Se elas Porque dali Elas vão Se criando Se formando Eu não faço biologia Eu não sei Mas daquilo Vão sair Os IFA Os ingredientes Para que a gente Possa produzir o medicamento Então é quase que humano Aquilo Você fica monitorando Aquele processo Então altamente Cuidadoso É muita complexidade São milhões Custa milhões de dólares Essas células Essas células Que se morrerem Vai tudo Para a água abaixo Então quem trabalha Nessa área Tem que ter muita responsabilidade Mas é um processo Muito legal Que eu quero que vocês Visitem lá Vai ser muito bom E a gente E a gente está Com essa fábrica A gente está começando Porque a ideia É que a gente Depois construa outra Para poder Ter todos Os nossos segmentos Aqui a nossa parte De P&D Que é assim Também O nosso orgulho A gente tem Mais de 180 cientistas Contratados Aqui em Cotia Que ficam Num escritório Lá Num laboratório Super moderno Com todas as tecnologias De qualquer empresa Do mundo Para que eles Possam desenvolver Produtos E aí eu vou mostrar Um pouquinho Do processo Tá Então 130 Vocês aqui Têm algum desses cursos? Químico? Não, né? Não Mas tem outros, né? Tem outros Vocês têm químicos E biólogos aqui? Muito bom Então o nosso centro De pesquisa Chama Inventa Né? Então é muito Muito legal Como é que é O desenvolvimento De um produto? Primeiro tem Uma análise Do mercado Então Uma inteligência Que fala Que moléculas Que medicamentos O Brasil Ou América Latina Pode precisar Que moléculas Já existem hoje Que hoje no Brasil Não tem Não está disponível Como é que a gente faz? Então tem uma análise De mercado Para decidir Onde a gente vai Investir Que moléculas A gente quer trazer Para o Brasil Tá? Então tem uma equipe Lá dentro Que pensa isso Aí entram os Os Científicos Para ver Tá bom Então vamos começar A estudar isso E tanto pode ser biológico Que é o que eu falei Das células humanas Quanto biossintéticos Quanto sintéticos Que são químicos Então essa é a grande diferença Também de medicamentos Porque a Blau Ela quer entrar No segmento De biotecnologia Ela tem a parte Dos medicamentos Sintéticos Que é formulação química Mas ela O grande investimento Daqui pra frente É pra que ela Use células humanas Tudo pra fazer o medicamento Então é uma outra tecnologia Então é o tempo inteiro Aprender e desaprendendo O que você aprendeu Pra fazer o sintético Você tem que desaprender Pra fazer o biológico Então é muito interessante Isso é dinâmico Depois desenvolve Toda uma documentação A indústria farmacêutica Acho que é a que mais faz papel Na face da terra E aí começa o processo Do desenvolvimento Aí não vou saber o detalhe Mas passam por vários Várias etapas Formula Faz testes analíticos Com métodos analíticos Aí faz teste piloto A gente precisa produzir Pra piloto Pra poder a Anvisa vir validar E ver se aquele medicamento Tá justamente adequado Pro que a gente disse Que a gente ia fazer Então são muitos testes São muitas coisas Mas tem que vir uma certificação Uma Anvisa Uma reguladora Agência reguladora E ela vai analisar Todos os resultados Dos nossos testes piloto Pra que depois sim Eu possa fabricar Pra ir pro mercado Então leva muito tempo Um processo desse Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Mas enfim Depois de tudo pronto A gente faz doce Estilo mais papel E aí a Raquel vai falar Um pouco de que a gente Tá fazendo Pra tirar esses papéis Literalmente O papel físico Né? Em digitalização De tudo Porque não dá pra ser Assim G gastando tanto papel Né gente? Mas é um processo Muito interessante Aqui eu só trouxe Pra ter uma visão de tempo Então só pra vocês entender No nosso pipeline De produto De desenvolvimento A gente tem 87 projetos Acontecendo Cada um Nas suas etapas Diferentes De desenvolvimento De novos produtos E diferentes dosagens Às vezes a gente Pega um produto E fala Puxa Isso aqui pode ser feito De uma forma Você toma dois por dia Toma um por dia Então também Isso facilita Né? O consumo Né? Facilita pro consumidor A forma de tomar energia Então a gente também Analisa Se tem melhorias Dos produtos Que a gente já Já tem hoje Né? Tem projetos Gente Que leva dois anos Tem projetos Que levam de três A cinco anos Tem projetos Que levam seis anos E aí entra A retenção Dessas pessoas Nessa área É uma área Extremamente crítica Pra você Não perder pessoas Porque imagina Alguém que tá Nesse projeto Sair no meio Do projeto Né? Aí tá aqui o RH A gente também faz Todo um trabalho Né? De retenção De ambiente De uma série De cogestão Alguém aqui Falou de líderes Né? Os líderes Têm um papel Fundamental No trabalho Com as pessoas Né? Não sei quantos De vocês Já são líderes Mas Cuidar das pessoas Entender O que elas Precisam Pra fazer Um bom trabalho É fundamental Né? Diria até Com mais do que salário Em algumas Em algumas situações Mas então assim Pra vocês terem uma ideia É longo prazo Não tem nada de imediato Na indústria farmacêutica Tá? E a gente brinca Que tem que desacelerar Um pouco Né? O último pilar É o que eu falei De aquisições Fusões e aquisições Então a gente tem um centro Nos Estados Unidos E estamos ampliando Pra outros Quem conhece Um pouco A gente usa o plasma Pra fazer medicamento Né? É um dos Dos ingredientes É o plasma Do sangue E também a gente Importa tudo O Brasil Não pode Não tem Tem Não tem um processo Ainda definido Tem só uma parte Do governo Que faz isso Muito Muito centralizado Ainda Então a gente tem Que importar Esse produto Vamos falar Que o plasma É um ingrediente É um produto E o Marcelo Na sua visão Também Daquela verticalização Que ele Quer ter A cadeia toda Ele comprou Um centro Nos Estados Unidos Que as pessoas Doam plasma Nos Estados Unidos É um modelo Diferente Do Brasil E a gente Está expandindo Lá também Com compras De outros centros Então a gente Qualquer pessoa Pode doar o sangue A gente separa o plasma E tem todo um processo E a gente Compra Este Ingrediente Para que a gente Possa fazer Nossos produtos Aqui Tá? Então também É muito interessante Essa operação Então a gente Está diversificando Né gente? Faz o ingrediente Vai lá Fazer Plasma Para poder Depender De De outras Pessoas De outras Empresas Então é uma visão Muito interessante Traz uma complexidade De trabalho Então para quem Cuida de produção Para quem é gestão De toda essa cadeia Pensa nos suprimentos Para você organizar Tudo isso Então traz uma complexidade Diferente Para a empresa Aqui é mais uma aquisição A Bergamo A gente acabou De comprar Uma empresa Multinacional Né? Fazia parte De um grupo multinacional Mas que Não fazia mais Muito sentido Dentro da estratégia Desta multi Então a gente Adquiriu Uma empresa Muito forte Em oncológicos Né? Então hoje A gente tem 5% da nossa Venda Hoje São de produtos Oncológicos A gente quer ampliar Nossa 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 Participação Nesse mercado Então é o que eu falei A forma mais fácil Do que você Construir uma planta Demora aí Pelo menos Uns 5 anos Né? Então a gente Adquire empresas Que tem Os mesmos valores A mesma tecnologia O mesmo conceito De qualidade De inovação Para que a gente Possa integrar Este processo Então estamos Em um processo De integração Agora é uma empresa Que tem 200 colaboradores E vai fazer parte Agora Vai ser uma empresa Do grupo Blau Então a gente Também está Indo para isso É muito legal Para quem trabalha Na Blau Tem muito Muito trabalho Né? A gente briga Tem muita oportunidade E as pessoas Gente Só para Para finalizar Aqui os 1750 É só Brasil Né? Quando a gente Fala lá De mais de 1800 A gente está considerando América Latina O que eu acho legal Mostrar para vocês Aqui A gente está Com o olhar Da diversidade Né? Não tem como Fugir disso Mas a gente Tem números Muito interessantes Já dentro Da Blau De diversidade 57% De todos Os meus colaboradores São mulheres Né? Então isso é legal 22% Na área De tecnologia Eu só tinha Homens Trabalhando em tecnologia Então a gente Começou Olhar Ter o foco Na contratação De mulheres Mulheres Vão estudar Tecnologia Importante Por quê? Tem falta No mercado As empresas Estão olhando Para isso Mas a gente Está fazendo Um trabalho Focado Direcionado Né? Não é contratar Por contratar Não é contratar Porque é mulher Mas é contratar Porque tem uma competência E buscar isso E procurar isso Porque existe 42% Nas posições De liderança Isso é Bastante relevante Então quando a gente Fala de coordenadores Para cima 42% São mulheres Então Vamos pegar E no Se leva No nível De diretoria 28% São mulheres Então a média Das empresas É 10 15 Então a gente Tem um trabalho Muito legal E no nosso Conselho Duas são mulheres De 7 pessoas Duas são mulheres Então a gente Tem muito ainda Para desenvolver Muito ainda E a Raquel Está responsável Por todo esse programa De melhoria De criação Desses grupos De diversidade Para que a gente Possa realmente Fazer um trabalho Diferenciado Aqui E eu acredito Muito nesse processo A gente não é De levantar bandeira Sabe? Não Porque é mulher Não É competência Mas tem que olhar Se tiver um homem Uma mulher Igualdade De condições Por que não A mulher? Muitos gestores Falam Não quer Não Vai ficar grave Então assim É acabar Com esses bieses Que a gente tem Na nossa cabeça Que a gente carrega Lá das gerações Baby boomers Das gerações X Que as mulheres Não trabalhavam Ficavam Mas assim É uma mudança Importante E essa geração Que vem agora Gente Eu imagino Que vocês já Tenham essa visão Mas Estudem Isso Olhem Isso Olhem Isso De produção Que isso É muito legal A gente tem 58% Graduados Ou acima Né? 22% São o chão De fábrica Então É muito legal As pessoas Estão buscando E essa instituição Aqui Perto Patec Tem tudo Para dar certo Né gente? Porque tem uma demanda Grande Por mercado Por esse profissional E a gente Vem crescendo Redcount Muito Né? Crescendo o número De pessoas Muito na blau Por conta de Todo esse crescimento Né? Então É Acho que é isso Aqui a estratégia De RH Mas de novo A gente Ele falou um pouquinho Disso Mas a gente Tem muito foco Começamos com um foco Muito grande No desenvolvimento Da liderança Porque a gente Sabe que os líderes É que são os Responsáveis Por ajudar Este processo Definir um pouco Qual a cultura Ablau daqui Para frente Então a gente Escute isso 35 anos O que trouxe a gente Até aqui hoje Vai levar para frente No mesmo modelo Provavelmente não Porque as pessoas São diferentes As gerações São diferentes As tecnologias São diferentes Então este Acho que é um grande Desafio de todas As empresas Né? Na Ablau não é diferente Mas como que a gente Constrói essa nova Cultura Com essa geração Que está chegando E com a liderança Que está lá Que são os X Os baby boomers E tudo mais Então esse é um Grande desafio do RH Para todo mundo Mas para essa liderança Essa população também Que precisa Ajudar nesse processo E a gente está falando Muito de propósito Que é o que você trouxe Né? Assim Trabalhar por trabalhar Gente Trabalha em qualquer lugar Mas ter uma vontade De acordar Com todas as dificuldades Que a gente tem Não tem vida fácil Para ninguém Não tem dia fácil Mas saber o porquê Eu estou levantando Estou indo trabalhar Fazer aquilo com carinho A gente está trabalhando Isso muito Para realmente Fazer valer a pena Nosso trabalho Lá dentro E dentro do ISG Né? Da sustentabilidade Ela permeia Todas as nossas Discussões lá dentro Então vamos Construir uma fábrica Tá? Então Como vai ser esse processo Olhando para tudo Ah, tecnologia Tá bom Vamos olhar o meio ambiente Vamos olhar a comunidade Como que a gente vai ajudar A comunidade Que governança Nós vamos ter para isso Então qual que é a discussão Que a gente tem lá A gente sempre traz E aí por isso Né? É legal estar junto Com gente de gestão Que a gente Está na cadeira Né? De tomada de decisão Então sempre a gente está Eu e Raquel Sempre levantando a mão A chata, né? Às vezes Gente, pensaram nisso? Gente, pensaram naquilo? Então A gente sempre faz O papel de chata Em alguns momentos Mas não tem problema A gente vai lá firme E no final A gente consegue Atingir o resultado Que a gente tem Tá bom? Então assim Eu deixo agora Com a Raquel Raquel vai entrar mais No tema Mas eu queria dar Essa visão da Blau Porque eu tenho conversado Bastante com o pessoal Aqui da FATEC E a ideia é a gente Fazer uma parceria Grande com vocês Pra ver o que a gente Pode fazer junto Já que estamos aqui Hoje Falando Tá bom? Então a Raquel Agora A sustentabilidade Raquel, obrigada Obrigada, pessoal Bom dia, pessoal Como a Luque falou Eu vou trazer aqui Um pouco pra vocês De SG Alguém aqui Já tinha ouvido Falar dessas Três palavrinhas? Bom Pelo menos Algumas pessoas Já ouviram Fiquei sabendo Que vocês Tiveram ontem Alguém falando Aqui um pouquinho Com vocês Então vamos Conectar isso Parece novo SG Mas não é Vou contar um pouquinho Também da história De onde surgiu Essa sigla Mas pra Guau Tá? Como a Lu contou Nós temos o propósito Da companhia Tá? E nós também temos O propósito De SG Que é Inovando em saúde Respeitando a vida E preservando O planeta Porque se não Se a gente não fizer Nada disso A gente não vai conseguir Atingir o objetivo Da companhia Que é perpetuar Né? E pra gente crescer E continuar crescendo A gente tem que crescer De forma saudável E sustentável E o mundo hoje Ainda mais pós pandemia Fede isso Né? Acho que vocês Que acompanharam Né? Vivenciaram isso Isso é cada vez Mais presente A Plau também Definiu As suas causas Porque não dá Pra gente fazer tudo Né? A gente tem que direcionar Os esforços Seria ótimo Se a gente conseguisse Fazer tudo Não dá Então As três causas Né? Que dentro da companhia A gente definiu Pra seguir Inovação Que é o que está No nosso DNA Que é o que nos move Então Todas as ações Que a gente busca fazer Olhando sustentabilidade Tem que estar Linkadas Com inovação Acesso Uma empresa de saúde Fornece Acesso Acesso E aí a gente pode falar De uma forma bem Tanto Focada ali Pra medicamento Como de forma Genérica Acesso à educação Acesso à saúde Tá? Acesso realmente De uma forma Bem ampla E educação Isso é a base A gente não vai Pra frente Em lugar nenhum Se a gente não Tiver educação Que bom que nós Estamos hoje Aqui Na FATEC Onde vocês Estudam E é isso que vai Levar todos vocês Pra perpetuarem Na vida E na carreira Tá bom? Estou aqui Tem mais de 20 anos Também Em recursos humanos Sou formada Em administração Como aluno Também Nova Não sabia o que eu queria Fui criada Pros meus avós Mas qual foi? Você vai ter que estudar Garota Se vira Então o que você faz Quando você não sabe O que você vai fazer da vida? Fazer administração Ó que deu certo Pra mim e pra aluno Meu primeiro emprego Só trabalhei Em três empresas Meus últimos quase 15 anos Era indústria farmacêutica Eu brinco Porque eu sou cria Da indústria farmacêutica E quem entra Na indústria farmacêutica Geralmente Fica Porque trabalhar Com propósito Gente É É surreal Saber o que a gente faz A gente faz parte De um processo De algo muito maior Então Às vezes a gente tem Um parente Que está hospitalizado Que ficou doente Nossos produtos Foram muito relevantes Em momentos de pandemia Então isso dá pra gente Um gás A mais Tá? Com A especialização Em gestão estratégica De pessoas E aí tomando um pouquinho De mudança de carreira RH Tô eu aqui Falando de Sustentabilidade Que foi uma oportunidade Que a companhia me deu De olhar pra isso Que é algo Extremamente importante Principalmente pós Abertura de capital E eu que não sou boba Nem nada Falei Daqui que eu vou fazer Que é assim Tá gente No mercado de trabalho Oportunidade A gente agarra Tá? Ah sabe fazer? Não sei Tá com medo? Tô E vai assim mesmo E vai Que a vida vai te levando Vocês são jovens ainda Vocês vão ver Já não sou tão jovem Assim Então deu oportunidade Você pega Que depois Que você passou Por ser jovem Não tem mais oportunidade Bom gente Falando um pouco agora De SG Tá? Conceitos Geralmente Quando a gente fala De SG Eu vou falar por mim Quando Né? Você quer trabalhar Com SG Sabe o que eu achava Que era SG? Abraçar árvore SG Você só fica abraçando Árvore Você quer saber Da floresta E não é Vai muito além Então a gente tem toda uma história De SG Então Filantropia É quando você faz Sem superar absolutamente nada Em troca Então Essa É daí que nasceu Tá? De fazer Sem olhar a quem De graça E tá tudo certo Continua Tá? E aí a gente vai passando Pra uma Outra fase De responsabilidade Social Por que Que a gente tem que fazer? Porque é importante Porque tem uma responsabilidade Por trás Aí a gente vai pra outro aspecto Sustentabilidade Que a gente conecta Três pilares Tá? Pessoas Planeta E lucro Porque ninguém faz nada de graça Então a gente faz Olhando bem Mas também tem que ter um retorno A companhia tem que ter um retorno O planeta tem que ter um retorno As pessoas tem que ter um retorno É tudo uma cadeia Tá, pessoal? E aí vem Né? Clima Quantos de vocês não vêem Lá Né? No As geleiras Derretendo Aquecimento global Isso é preocupante A gente tá cada vez consumindo mais Então Por isso que vocês veem Né? Tem vários encontros aí Né? Dos países G8 Olhando pra isso Pra gente diminuir o consumo Diminuir a emissão de CO2 Carros elétricos É toda uma cadeia Que começou ali Fazendo Né? Filantropia E hoje a gente já tá olhando O aquecimento global Tudo isso está conectado Tudo isso é ESG Vou falar pra vocês O que significa essas palavras em inglês Né? Então aqui trazendo, né? E aí falando um pouquinho de ESG ESG em inglês, né? Informatum Governance and Social Vamos trazer pro português Que a gente tá no Brasil, né? Meio ambiente Governança E social Pessoas O ESG, gente Ele surgiu ali Em 2004, tá? Que foi uma publicação Do Banco Mundial Em parceria com O Pacto Global da ONU E nove E instituições financeiras De nove países E essas instituições Elas tinham Um lema, tá? Que chamava É Que ninguém faz nada Sem risco, né? Tem que fazer Não pode fazer Não fazer Agora eu esqueci o nome Da frase Em inglês E tudo isso Essa publicação Do Banco Mundial Ela surgiu de uma provocação Do então Líder da ONU Que era o Kofi Annan Ele mandou Uma carta Para as 50 CEOs Das maiores instituições financeiras Do mundo Provocando eles Perguntando Gente Vocês comandam O dinheiro do mundo Será que a gente consegue Direcionar E tentar investir Dinheiro Com uma perspectiva De sustentabilidade? Isso, gente Há 19 anos Mudou completamente O rumo Dos investimentos No mundo Tá? Então hoje As instituições financeiras Como a Lu trouxe As empresas de capital aberto A gente tem que Mostrar para o mercado O que a gente faz Números Produtos Pessoas Então cada vez mais Globalmente Tá? E aí também é um estudo Da Da PwC Que até 2025 57% Dos Fundos de investimento Da Europa Vamos falar De lá Vão estar focados Investindo Em empresas Com premissas SG Então hoje Quando um Né Um banco de investimento Né A empresa vai no mercado Buscar Bufufa Tá lá O investidor Aí tem a empresa Do João Da Maria Do Zezinho A empresa do João Não tá nem aí Pro meio ambiente Só poluindo Jogando coisa No rio A da Maria Já tem uma outra Preocupação Um pouquinho melhor Já do Zezinho Gente Não poluindo nada Olha pra pessoas Podem ter certeza Que o banco de investimento Hoje Vai investir Na empresa Do Zezinho Por isso Que cada vez mais As companhias Estão olhando E se preocupando Com essas três cifras Olhando Governança Meio ambiente E pessoas Tá? Então Falando de evolução Antigamente Quando a gente Falava de ESG Era aquele negócio Do química Não tem nada Por minha parte A legislação Manda eu fazer isso Então eu faço Só o que a lei Manda Então a gente já saiu Do não tenho nada A ver com isso Já faço o que estão mandando E a gente vai Pro processo O processual Onde a gente Acaba as decisões De fazer as mudanças Nos processos Na organização Mas Um pouquinho além Do que a lei Pede Tá? Aí a gente Vem pro estratégico Porque as empresas Elas tem que crescer Elas tem que perpetuar Empresa precisa De investimento Então ela começa A repensar As suas atividades Levando em conta A sustentabilidade Tá? E a gente vem Pros dias de hoje Né? Pras empresas Que tem esse olhar Muito forte Que é A liderança social Que é ir além Tá? É realmente Compreender a estratégia Multiplicar Os conceitos E ações Dentro E fora Da organização É quando a empresa Tá olhando já Pra sociedade E não pensando só Ali no meio dela Né? Os colaboradores No que ela tá fazendo Que impacta ali O seu redor Não Ela tá olhando Além Tá? E aí Foi o que eu falei aqui Inclusive em áreas Que não estão diretamente Ligadas à atuação Então Eu sempre gosto De trazer o exemplo A gente tem uma grande Companhia No Brasil Né? Vou só perguntar Se alguém sabe A empresa No Brasil Que mais fala De sustentabilidade Quem? Natura Vem da Natura Sim Ela faz além Da sua atuação Né? Então quando a gente Olha pra Natura E eu gosto De fazer esse exemplo Que pra mim É uma expressão Poxa Né? Nablar Que a gente possa Chegar Um dia Do mesmo Na mesma Magnitude Que a Natura Que começou A gente Há muito E muito Tem Então assim Ela tem Essas atuações Que vão Além Do que ela faz Isso é muito bacana Então ela saiu lá Do defensivo E hoje ela tá aqui Ó Em liderança social Fazendo além Que é o que a gente Também tá fazendo Na mão Tá? E aí Trazendo um pouco Pra vocês O que que a gente tá Né? Da história De ESG Dentro da Blau Então Pós IPO A gente identificou Né? Todas as ações Que nós já tínhamos De ESG Então A Blau sempre fez Né? Ações ESG Mas de forma Separada Né? Não tinha nada Conectado E pós IPO Sim Por uma necessidade De mercado E do nosso CEO A gente olhou e falou Não, isso aqui A gente tem que fazer E fazer direito Né? Fazer de verdade Então a gente criou Um comitê Tá? De ESG Aí a gente fez A nossa matriz De materialidade Que eu vou explicar O que é Porque eu também não sabia Tá? Quando eu sentei na cadeira Matriz de materialidade Não faço a menor ideia Do que é A gente fez O nosso segundo relatório De sustentabilidade O relatório de sustentabilidade A gente é uma obrigação De empresas de capital aberto Que é onde a gente Demonstra pro mercado Tudo que a gente faz Então a gente Mostra pro mercado Como Que a gente faz Governança Quais as ações Que nós temos Qual é o nosso Número de diversidade Lembra que eu falei Que o investidor Ele procura empresas Que trabalham De forma ESG O relatório De sustentabilidade É o primeiro lugar Que essas Né? Que esses Bancos de investimento Olham Antes de investir Então assim É uma obrigatoriedade A gente tem que fazer Anualmente Esse relatório Então a bola Tá aí já Pro terceiro relatório De sustentabilidade Que a gente Leva pro mercado Então quem tiver interesse Já aviso Que é longo E não é longo Porque a Blau quer Tem todo um processo Né? A gente é Tem códigos Que a gente faz Enfim GRI Então assim Ele tem mais ou menos 80 páginas O nosso De todo mundo Tá? Então se vocês quiserem Conhecer Entrem Tá lá Leiam Tem bastante coisa Interessante Bem bacana E aí o ano passado A gente decidiu Trazer um especialista Que é o Carlos Domoto Ele é referência No Brasil Em SG Ele tava lá Na época Do Banco Real Quando surgiu Esse assunto Lembra? Vocês vão lembrar Tudo choque Tinha um Talão de cheque Você sabe o que é cheque? Alguém sabe o que é cheque? Você não sabe O que eu mostro pra vocês É De papel Reciclado Então assim Começou Lá atrás E ele fez parte De este projeto E hoje Ele é um dos nossos Ele sempre no nosso Comitê de SG Né? Nos dando suporte Para as nossas ações E aí a gente Começou a trabalhar Dentro do comitê Criamos comissões SG Porque ninguém faz nada sozinho Eu não faço nada sozinha Aluno faz nada sozinho Então a gente precisa da ajuda Dos nossos colaboradores Então também vou contar um pouquinho Quais são essas comissões Workshop SG Porque de novo O SG A gente tem que fomentar isso Né? Então a gente tem que falar disso O tempo todo Então a gente é a chapa assim De levantar a mão Tá falando disso o tempo inteiro A gente vai continuar falando disso O tempo inteiro E quando for necessário Então todas as oportunidades Que a gente tem De levar isso Para a organização A gente leva E aí a gente Lembra que eu falei da lei Da matriz de materialidade? A Blau fez a sua matriz de materialidade Tá? A gente trouxe aqui Né? Também tem toda uma metodologia Para ser feita E aí a gente descobriu Quais eram as nossas materialidades Da Blau Tá? Que é onde a empresa Foca os seus esforços Tá? É onde os nossos stakeholders A gente está falando de Colaborador Cliente Consumidor Eles respondem aí Eles respondem aí Um questionário Diverso E daí tem todo um estudo Onde a gente entende Quais são as nossas materialidades É onde a empresa Foca as suas ações Tá? Então no nosso Quando a gente fala de Governança e economia É performance econômica Que é uma preocupação Né? Quanto que a empresa É saudável economicamente Inovação e tecnologia Que é algo que realmente Está no nosso DNA Direitos humanos Então luta contra a discriminação Diversidade e inclusão Que a Lu falou Então é uma das causas Que eu trabalho Né? De estar sempre Trazendo inclusão E diversidade Para dentro da companhia Sociedade Investimento social Vou trazer para vocês Um pouco do que a Blau Faz No entorno Onde nós estamos Aqui em Cotia Né? Vou focar para cá Acesso a medicamentos Lembra? A nossa causa Acesso Então está aqui Lincada com a nossa materialidade Então assim Nada a gente é Porque Ah a gente decidiu Não Tudo tem uma conexão Tá? Nada Geralmente nas grandes companhias Elas acontecem de forma Separada Tudo é conectado Tá? Responsabilidade do produto Indústria farmacêutica Saúde Então a gente tem que ter Saúde e segurança do cliente Saúde e segurança dos medicamentos E qualidade A gente não pode entregar para vocês Um produto sem qualidade Tá? Então a gente Como a Lu falou A gente é regulado Então tem todo um processo Extremamente ético Cuidadoso Então isso faz parte Da nossa materialidade E práticas laborais Então Como é que eu atraio Retendo os meus talentos Como é que eu Desenvolvo Os meus talentos Saúde e segurança Tá? Para eles Tudo isso faz parte Da nossa materialidade Aqui pessoal Tem texto Tá? Porque É bem teórico mesmo Então vou ler para vocês Depois se vocês tiverem dúvida Quiserem conversar Comigo A gente pode trocar Uma ideia sobre isso Então Matriz de materialidade IODS Tá? A matriz É o recurso Utilizado para representar E localizar os temas Mais importantes Relacionados A atividade da empresa E Significa Os fatores ambientais Sociais E governança Que possam representar Alguma ameaça Ou oportunidade Então tudo aquilo ali Tá linkado Ou uma ameaça Ou uma oportunidade Então quando a gente Fala por exemplo De diversidade Ela pode ser uma oportunidade Para mim Se eu tiver um time diverso Mas ela pode ser uma ameaça Se eu não tiver Né? Porque times Que só tem Sei lá Homens Fazendo de uma De uma única maneira Talvez não tenham Resultados diferentes Então toda a nossa Materialidade A gente tem que olhar Pelas duas óticas Tá? Oportunidade Ou ameaça Quando a gente Fala de ODS A ODS Ela foi criada Para a promoção E desenvolvimento Sustentável Em várias dimensões Ela vem da ONU Tá? Que é o compromisso Da ONU Com os grandes países Até 2030 Nós temos 17 ODS Vou mostrar para vocês Tá? Essas ODS Essas aqui de baixo Elas são As que a Blau Elencou Linkadas A nossa Materialidade Que é o nosso É o nosso foco De trabalho Dentro da companhia Então a gente Tá falando ali Tem os numerozinhos E os números Gente Eles foram Só Quando a ONU Criou Junto com os países Né? Que começaram Esse processo Não tem especificar É 3 Porque é 3 Não É só a sequência Tá? De 1 a 17 Então 3 Saúde e bem-estar Que está dentro Do nosso plano Igualdade de gênero Trabalho decente E crescimento econômico Água potável E saneamento Industrial Inovação E infraestrutura Redução Das Desigualdades Consumo E produção Responsáveis E ação Contra a mudança Global Do clima Tá? Então essas São as ODS Hoje Foco Da Blau Alguém falou pra mim Que vocês ouviram Ontem, né? Sobre as ODS Aí aqui Vou trazer pra vocês Todas Então aqui, ó Tem o Número E aí cada empresa Gente Que tem capital aberto Ela faz a sua matriz De materialidade E ela alinca A sua materialidade Às ODS Que é o que guia ela Tá? Então isso tá, por exemplo No nosso relatório De sustentabilidade Que a gente tem que levar Pro mercado Isso é falado Tá? O tempo todo Então quem tiver interesse Entrar, né? No site do Pacto Global Da ONU Vai tá lá De novo Tem todo um Trabalho por trás Uma metodologia Ok? Mas basicamente Pra vocês saberem Esses são os 17 compromissos Globais Que a gente tem Até 2030 Tá? De acordo Com a ONU Ok? Então as empresas Que trabalham Com o ESG Elas tem esse compromisso Público De melhorar Os nossos índices Globalmente Tá? De acordo aí Com as 17 ODS Tá? E aí falando um pouquinho Da nossa estrutura De governança Porque governança É o G Do ESG Então como é que A Blau tá estruturada Então a gente tem Um conselho De administração Hoje nós somos Uma empresa de capital aberto Então as decisões Não são tomadas Únicas Exclusivamente Pelo nosso CEO Então o conselho Nós temos um CEO Abaixo dele Nós temos todas As diretorias Tá? E a gente tem Os comitês Que são O que suportam Também A companhia E um dos comitês É o nosso comitê ESG A gente tem um comitê Difusão e aquisição Comitê de remuneração E comitê de auditoria e estratégia Tá? Vamos passar rapidamente Gente Porque Aqui são as nossas comissões Que eu falei Cada comissão Ela tem um líder Tá? Um sponsor Que é geralmente Um executivo E todas elas São compostas Por líderes Da nossa companhia Que estão Linkados Obviamente Com a comissão Que eles estão trabalhando Então a gente tem Uma comissão De inovação Em produtos A gente tem Uma comissão De inovação Em sistemas E processos Uma comissão De sociedade Quando a gente Tá falando De pessoas Social A gente tem Uma comissão De clientes Uma comissão De meio ambiente E uma comissão De governança E tudo isso Gente Faz parte Daquele ciclo Eu tenho Uma materialidade Que é Diversidade Inclusão E pessoas Eu tenho Uma ODS Que fala De diversidade Inclusão E eu tenho Uma comissão Que tá olhando Pra isso Então todos Os esforços Eles são Direcionados Estratégicamente Inovação Tá no meu DNA Tá no meu propósito Da companhia Inovação Tá no meu propósito De SG Eu tenho Uma comissão De inovação E na minha Materialidade Saiu inovação E na ODS Também Oh O que será Entendeu Então tudo Tá conectado Gente A gente não pode Fazer nada Separado Nada só Olhando pra um lado SG não funciona Dessa forma Tá E aqui Entrando um pouquinho Das ações Que a gente faz Né Oh Raquel Tô falando de SG Mas o que vocês Tão fazendo de SG Um monte de coisa Então quando a gente Olha por exemplo Pro lado Pro lado social Não sei se vocês sabem Mas as companhias A gente tem uma Que chama Aposta por lei de incentivo Tá Então todo final de trimestre O faturamento da companhia Por conta do imposto de renda A gente tem um percentual Que a companhia É obrigada A direcionar Para fundos Para ações sociais Elas são separadas Tá Em criança e adolescente Idoso Esporte E cultura Então quando a gente Olha pro nosso Pilar social Pessoas A gente escolhe Instituições Para fazer Este aporte Você já deve ter ouvido De lei Rouanet Fundap Então todas Essas instituições Esses projetos Eles passam Por aprovação Do governo E aí as empresas Direcionam E escolhem Onde elas vão Fazer esse aporte Então A gente aqui Quando a gente Olha pra idoso E criança e adolescente Nós aportamos Pra instituição Pilar Francisco Xavier Aqui de Cotia Ele é Quase que 100% Financiado Pelo aporte Que a Blau dá Tá Então eles tem Mais ou menos 27 idosos Que vivem Moram lá Então eles tem Fisioterapia Eles tem Acompanhamento médico De enfermagem Então se vocês não conhecem Convido vocês a conhecerem Olá Francisco Xavier A Pai de Cotia Todo mundo conhece a Pai Eu vi aqui Quando tava vindo Que vocês fizeram projetos Inclusive com a Pai Dentro da Pai Eles são separados Por crianças E adolescentes E tem um projeto Da Pai Que ele é 100% Busteado Pelo aporte Da Blau Tá Ele é um Projeto Pra crianças Com deficiência É Neuro Tem um nome Específico Eu não gosto de falar Que eu posso errar Tá Mas são crianças Com síndrome de Down São crianças Com algum Alguma dificuldade Neurológica Tá Então Chama PEP O projeto Também convido vocês É gratificante A gente fez essa ação aqui Deixa eu ver Ali é o PEP Mas deixa eu passar aqui pra vocês Tem uma fotinha A gente junta os projetos Tá Então aqui no meu projeto de esporte A gente levou os pilotos Da Blau Vocês quem gosta aqui De corrida A gente tem uma equipe também Onde a gente também faz esse aporte Olhando pra área social E a gente levou os pilotos Na PAI Gente Você vê A gente levou o carro As crianças ficaram enlouquecidas Olhando os carros Entrando dentro do carro Você sai de lá Com o coração Cheio É tão pouco Você fala Poxa Eu fiquei lá Uma tarde com eles Eles são extremamente carinhosos Abraçando A instituição Extremamente grata Com o que a gente faz Então assim Você pensa É tão pouquinho Quando a gente vai olhar Uma perspectiva grande Mas pra eles é muita coisa Então Quem não conhece A PAI de Cotia Eles sempre precisam De voluntários Pra estar lá Pra apoiar Então não é Só a obrigação É a mais A gente sempre faz A mais Tá Aí tem aqui Também Da lei do incentivo à cultura Então um dos nossos projetos É o locomotiva Vou trazer um vídeo pra vocês O locomotiva Ele tem mais ou menos 15 anos Ele foi fundado Por um músico E um É E uma pessoa Que trabalhava Em grandes companhias Eles começaram Com um local pequeno Ensinando jovens Música Tá Hoje eles estão Em três lugares São Paulo ABC Em São Paulo Em duas regiões Eu não vou lembrar qual Eles tem aulas Então os jovens Eles ficam o dia inteiro Tá Todos os dias Eu digo assim Eles tem aulas Por dia todo Então eles chegam Geralmente são três horas Por dia Que eles ficam lá Aprendendo A tocar instrumentos Então nesse período Que eles estão lá Eles não estão na rua Eles estão aprendendo Pode ser uma profissão Tem gente que hoje toca Inclusive fora do país E música A gente Cultura Sempre agrega Então traz concentração Pra eles Então eles conseguem olhar Que as crianças Que estão lá hoje Tem melhor desempenho Na escola Tem uma responsabilidade Maior Que não pode faltar Se faltar Perde A bolsa Dentro do projeto Eles tem a oportunidade De viajar Pro Brasil Tocando Eles tocaram No prêmio Da Estocar O ano passado Aqui em Interlagos A Blau levou eles Eles tocaram O hino nacional Então assim Eles ficaram Imagina Tocar Eles apareceram Na televisão Pro Brasil inteiro Olha Uma criança Uma vez que não tem Tantas oportunidades Então assim Isso é super importante Quando a gente fala De projeto social Sem fazer filantropia Né Mas é sempre olhar Qual que é o resultado Final disso Deixa eu ver Se eu mostrar o vídeo Pra vocês Eu estive lá Acho que há um mês Mais ou menos Levamos os pilotos A gente fez uma troca Né Eles ensinaram a gente A tocar É super difícil Eu tentei tocar Um violoncelo Essa É Os pilotos também E aí eles tocaram Algumas músicas Pra gente Mostrar um pouquinho Pra vocês Hoje a gente resolveu Trazer alguns Nosso colaboradores Pra participarem disso Né Pra ver Um pouquinho Do que é a locomotiva E Né Uma surpresa A gente trouxe Os nossos pilotos A espontagem Pra vocês conhecerem Uma surpresa Você vai fazer assim, como se fosse um cachorrinho. Aí, você vai colocar o dedo aqui, segurar os dois aqui, e aqui eu seguro, aqui mesmo ou outro? Sim, sim. Aí, esse aqui, você deixa um pouco mais. Isso é muito difícil. Gostei, hein? Boa professora. Aqui, uma, duas, três, nove, só, ré e lá. Uma, duas. Não, não. Um segundo. Ah, tá. Tá. Isso, vai ser mais natural pra cá lá. São os nossos pilotos da Stock Car. Tá, beleza. Vou fazer agora tudo. Tá pra baixo. Tá. Isso, aí não vai descer. Tchau. 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 para esse alma. A gente começar o final de semana com a apresentação dessas, as crianças se dedicando a música, a gente com o esporte eu acho que evoluiu muito o seu lugar, muito bacana com o apoio da Nova Farmacêutica e da rede social, estou realmente emocionado com essa formação que agradeceu bastante a gente aqui. Foi incrível, espero voltar mais e desejo aí todo sucesso para eles que receberam a gente aqui como se a esposa da família. Então, obrigado. É muito legal o projeto depois, se alguém quiser eu trago para vocês depois o link ou também vocês podem conhecer tá? E aqui gente eu não vou entrar em detalhes, mas essas são várias ações que a Blau tem no Pilar Meio Ambiente então, programa Tempo Zero, reciclagem de blister, coleta seletiva carbon free então a gente faz a medição do nosso carbono tudo que a gente emite de carbono a gente planta árvore na Amazônia tá? Este é um projeto a gente também agora está com uma frota muito maior de caminhões elétricos então hoje, no passado nós tínhamos dois, hoje nós estamos com dez caminhões elétricos qual é a nossa preocupação com o meio ambiente com, né? A gente falou ali do do climate change então, quanto que a gente está emitindo de CO2, então a gente tem essa preocupação também outros, que a Lu falou do do papel, a gente implementou agora o sistema Lins, tá? que é digitalização de documentos justamente é um software, né? foi um projeto bem longo que a gente está ainda na acho que na terceira fase e qual é o intuito final disso? óbvio, otimizar o nosso processo dentro da cadeia produtiva dentro da qualidade mas diminuir o nosso consumo de papel que a gente consome muito papel mas, de repente, depois eu estou fazendo um outro projeto e vou trazer para vocês quando ele estiver mais estruturado e com resultados, tá? aí aqui também, né? A gente tem em listagem, automação, verticalização bula digital a gente está com um projeto de bula digital de novo também, diminuição de papel e acessibilidade então, você vai pegar o... a caixinha com o QR Code, aprontar o celular vai sair, né? Uma... esqueci o nome disso agora, como é que é a nome? até o nome, que sabe que a pessoa sai e fica falando vamos, jovens, me ajudem é, mas tem... a realidade aumentada a realidade aumentada, aí está vendo aí, sabe tudo tem? aí, vamos fazer um parceria com esse nome tem alguém? só ele também já pode brigar com eles, que eles não estão aqui e aí vai ter a realidade aumentada a pessoa mostrando como é que utiliza, né? o produto, um deles é o botolim então assim, é a Blower, né? unindo inovação, acessibilidade redução de papel, meio ambiente então, tudo na mesma cadeia de governança, vou ser pra vocês quando a gente criou todo o processo, né? quando a gente, na barriga de capital a Lu falou, a gente teve que montar toda uma estrutura então, criar uma área de governança isso... o que isso significa? políticas, processos não pode simplesmente fazer porque quer, a gente tem que levar essa informação pro mercado tudo é controlado hoje então, tem todo... é toda uma estrutura de governança dentro da companhia pra suportar todas essas ações que a gente faz tudo que a Lu trouxe anteriormente então, tudo tem que ter governança não dá mais pra fazer simplesmente de qualquer jeito, tá? não que isso só surgiu agora isso já vem de um longo tempo mas a gente só coloca o nome agora, né? pra dar cara dentro de SG e finalizando não chorem, eu sei que vocês são tristes não precisa chorar, né? acho que trazendo uma frase pra vocês por meio da sustentabilidade a Blau se conecta com seus stakeholders colaboradores, comunidade local e a sociedade em geral governo, imprensa, investidores transmitindo por meio dos compromissos assumidos o nosso propósito investir em sustentabilidade a partir de um entendimento mais amplo é essencial para as empresas continuarem relevantes hoje, nenhuma empresa séria que queira crescer, perpetuar e continuar viva vai conseguir isso sem trabalhar os princípios da sustentabilidade gente, era isso espero que tenham gostado uma pergunta? ó, tem que ser rapidinho porque a gente tem duas empresas no tempo de uma não vou embora, hein? é uma grande participação uma parte psicológica é, por mais tem mais empresas no governo ali hoje em dia a medida que eu existo hoje em dia também foi usada pela a medida que eu vi tem aquela que a gente já tem as suas grandes e também e as suas financeiras a gente eu não sou uma pessoa técnica nem eu, nem a Raquel a gente sabe que existe muita conversa eu não saberia dizer se existe a cura se não existe eu quero acreditar que não né então acho que dentro do que a gente fala não é só a ganância de vender o remédio pra ganhar dinheiro eu não posso acreditar nisso porque tem muita coisa envolvida né a AIDS que era uma que matava hoje é uma doença crônica você sobrevive com aquilo então e o medicamento é dado né não tem consumo não precisa comprá-los né então acho que assim tem muita conversa também claro que a indústria vai mostrar o que é lucro quer mas eu não acredito porque eu vejo a AIDS é o exemplo que você deu ele hoje você convive super bem então se a indústria não quisesse estava morrendo gente ainda aí tá então Obrigado.